A Igreja em todo o mundo, no quarto domingo da Páscoa, celebra o Domingo do Bom Pastor e celebra nesse dia o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Rezemos todos juntos pelas vocações e nesse momento, aqui, Família Evangelizar, reze comigo. Pai de misericórdia, que deste-os o vosso Filho pela nossa salvação, sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito. Concedem-nos, ó Pai, comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida e suscitem nos jovens o desejo de se consagrarem a vós e a evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de especial consagração. Dá-lhe sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que em tudo resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, Mãe e Educadora de Jesus, interceda por cada comunidade cristã, para que tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações autênticas, para o serviço do povo santo de Deus. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.